Quem procurou a nossa reportagem para fazer alguns esclarecimentos foi o Celestino Júnior. O Celestino reside lá no município de Vaipurã. Celestino Alves de Souza Júnior, ele que é do PPS e já foi vereador, trabalha em Furnas e é um pré-candidato. Já há algum tempo ele anunciou que é pré-candidato a prefeito do município de Vaipurã. O fato, o que ele quer esclarecer é que houve um boato de que ele estaria inelegível. Realmente ele consta o nome dele em um processo lá no município de Vaipurã, em uma ação por causa da contratação de uma médica, parece que é lá do ano de 2004. Mas segundo ele, o seu nome não consta na lista de inelegível, até porque ele não teve envolvimento com nenhuma irregularidade. O nome dele só consta porque ele foi secretário de saúde em 2005 e assinou lá um documento, mas que ele não participou, não tem nada a ver com irregularidades que foram cometidas. E até, como nós noticiamos aqui, a pré-candidatura de todos os pré-candidatos a prefeito em Vaipurã, que procuraram a nossa reportagem, dentro dessa imparcialidade também, nós vamos divulgar informações aqui do Celestino Alves de Soja Júnior, do PPS, lá daquele município. Então ele vem aqui para fazer esse esclarecimento. Celestino, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia, ouvintes da Nova Era. É muito bom estar aqui, trazer aqui alguns esclarecimentos. Obrigado, Berimbau, e obrigado a toda a direção da rádio, por permitir estarmos aqui para levarmos aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Nova Era, alguns esclarecimentos que se fazem necessários, e por isso eu fico muito agradecido a você. Quero agradecer também ao companheiro João Carlos, que estamos acompanhando neste dia, neste momento, aqui na rádio. Muito obrigado, tio João, mais conhecido como tio João. E é muito bom estarmos aqui, e obrigado por esse espaço. Agora, Celestino, com a informação de que você seria pré-candidato no município de Vaipurã, houve algumas informações, alguns boatos, de que o Celestino teria impedimento, que não poderia ser candidato a prefeito, e isso, na verdade, acabou causando ali um certo transtorno para a sua pré-candidatura. Então, é importante fazer um esclarecimento, porque isso pode te prejudicar, né? É importante, e principalmente a partir do momento que nós lançamos a pré-candidatura, começaram alguns boatos maldosos, e por isso que é importante nós estarmos esclarecendo. Existe, sim, na realidade, uma ação que está envolvido no meu nome. Da época que eu fui, estive secretário da Saúde no município de Vaipurã, do dia 1º de janeiro até o dia 10 de agosto, estive secretário por oito meses. Saí da secretaria porque eu sou funcionário de Furnas, e a minha licença venceu. Eu retornei para Furnas, que é o meu emprego, é o meu ganha-pão, é onde eu sustento a minha família. Janeiro, agosto de que ano, Celestino? 2005. 2005, né? 2005. Então, eu assumi no dia 1º de janeiro. Quando eu assumi, no dia 20 de janeiro, o pessoal da PMI me trouxe uma folha de ponto para assinar, relativo ao mês de dezembro de 2004. Então, eu assumi em 1º de janeiro de 2005, e foi levada uma folha de ponto de uma médica para eu assinar que tinha trabalhado no mês de dezembro. Aí eu disse para o pessoal da PMI, não, é da registro anterior, eu não vou assinar, não é da minha responsabilidade. O que o pessoal da PMI me falou? Celestino, quem tem que assinar é o secretário que está colocado no cargo. Sei. Não é o ex-secretário porque ele já está destituído do cargo, ele não pode assinar mais. E a folha de ponto é assinada sempre no dia 20 do mês subsequente. Confiando naquela informação, eu assinei a folha de ponto da médica, relativo ao mês de dezembro. Eu não era o gestor na época, eu não trabalhava na saúde na época. A partir de 1º de janeiro de 2005, eu assumi e no dia 20 eu assinei a folha de ponto. No entendimento de quem fez a denúncia, isso está errado, por motivos da maneira como foi trabalhado na gestão de 2004, no ano de 2001 a 2004, na gestão de 2001 a 2004. Eles questionam a prestação de serviço da médica lá, né? Eles questionam a prestação de serviço da médica. Mas eu assinei somente a folha de ponto, é indicado pela PMI que fazia a administração dos serviços. É diferente quando a pessoa é o gestor, quando está no período do mandato da pessoa e quando a pessoa não está no período do mandato, mas tem que assinar, porque faz parte de uma das funções do secretário. Então, o que aconteceu foi isso. Eu não era o gestor em 2004, assinei a folha de ponto porque a PMI pediu para eu assinar. E se for verificar, realmente eu precisava ter assinado mesmo, dentro das informações que me foram repassadas. Por isso existe uma ação no TCU. Agora, Berimbau, o que eu quero salientar aqui, os maldosos de Vaipurã dizem que eu estou inelegível. Já dizia lá atrás. Sim, sim. Já saíram três listas e no dia 5 de julho, agora, ontem, saiu a última lista. Meu nome não consta na lista dos inelegíveis. Porém, os maldosos, os mentirosos que têm intenção de disputar a eleição, dizem que o meu nome consta na lista. É mentira e quero deixar aqui, Berimbau, para você e para todos os ouvintes. É só pesquisar na internet. Lista de inelegíveis do TCU. É só ver se tem o nome de Celestino Alves de Souza Júnior lá. Não tem, e falo com a maior tranquilidade, não tem. É maldade dos opositores. Talvez, Berimbau. Porque o trabalho está sendo bom, o nosso trabalho está sendo muito bom na nossa equipe. Então, eles jogam desta maneira, colocando a dúvida na população. Agora, eu lembro que o Celestino, lá na época em que foi vereador no município de Ivaiporã, secretário de Saúde, você já tem um serviço ali prestado para a comunidade. É por isso que você se propõe agora a essa candidatura a prefeito ou o Celestino? Justamente, Berimbau, o meu pai, o senhor Celestino, foi vereador por três vezes. Ele concorreu à prefeitura, concorreu ao deputado. De 2000 a 2004, eu estive vereador, fui o vereador. Ele tem o maior número de votos. Então, eu tenho esse desejo. E vim analisando o melhor momento para colocar a candidatura. Eu achei que esse momento é o momento ideal. Temos conversado com muitos partidos, inclusive, Berimbau. A minha primeira conversa foi com o prefeito Carlos Gil. Ele me chamou para conversarmos. Me convidou para estar junto com eles, na campanha deles. Daí eu falei para o prefeito Carlos Gil. Olha, Gil, se você for candidato, é uma situação. Se você não for candidato, é uma outra situação. E eu vou colocar meu nome como opção para o povo de Ivaiporã. É um desejo, é um projeto que eu tenho. Então, eu tenho conversado com todos os partidos. Você me conhece, o povo de Ivaiporã me conhece. Sabe que eu tenho amizade com todos os partidos. Independente da cor partidária, nós estamos conversando. E a minha primeira conversa, inclusive, foi com o prefeito Carlos Gil. E de lá para cá, nós estamos tomando essa postura de pré-candidato. O partido apoiou, fez o pré-lançamento. E estamos aí trabalhando. O PPS, o Selegim, está há quanto tempo nele? No PPS, eu estou aproximadamente há sete anos. Entrei no PPS a convite do deputado federal Rubens Bueno, do deputado estadual Tercílio Turini. E estamos lá. E eles estão nos dando o apoio que é necessário para fazer o trabalho. São grandes deputados. O deputado Rubens Bueno, uma expressão nacional, um líder nacional. O deputado Tercílio Turini é um líder, é uma expressão aqui na região de Londrina e no todo o norte do Paraná, no centro do Paraná. Tem feito um brilhante trabalho. É por isso que nós estamos no PPS a convite desses dois deputados. Agora, você tem uma proximidade, o PPS de Vaipurã, com o PDT. É um partido que pode somar nessa precandatura? Com certeza. Nós já temos conversado com o companheiro Sérgio Epinotti, que já está licenciado do SEAB. Nós estamos bem próximos. Vamos caminhar juntos. Já estamos caminhando juntos. Já caminhamos juntos em outras eleições. Estamos bem próximos. O PDT de Vaipurã tem pessoas boníssimas, sérias, trabalhadoras. É um prazer para nós estarmos caminhando juntos. E vocês trabalham também a vice dessa chapa de precandatura? Estamos trabalhando a vice. Nós vamos aguardar, Berimbau, para fechar a vice lá no dia das convenções, lá no início de agosto. Porque nós estamos vendo se vem mais algum partido também no nosso apoio. Aí nós vamos sentar com os companheiros e vamos escolher qual é o melhor vice. Berimbau, eu quero ressaltar aqui que o nosso partido, a nossa coligação, não tem dono. É tudo feito de uma maneira democrática. As pessoas são ouvidas. Os filiados são convidados a participar do debate. Enfim, toda a nossa liderança que está filiada no partido, no PDT, em outros partidos, e pessoas não filiadas, mas que são lideranças no município de Vaipurã, nós estamos conversando, estamos ouvindo, estamos buscando informação para que a gente possa escolher o melhor nome. Para serviço do Celestino, não. O melhor nome para formar uma dupla, a melhor e que Vaipurã merece que tenha. O melhor prefeito, o melhor vice-prefeito e os melhores vereadores também na próxima gestão. Nós temos agora algumas regras diferentes da Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral. Tem essa questão, por exemplo, da chapa de vereadores, tem que ter no mínimo 18. E essa coligação que está se formando está preparada para isso, né? Preparada para isso, para ter os 18 candidatos e também já preservando 30% do gênero, né? Se tiver a maioria mulher, tem que ter no mínimo 30% de homens. Se tiver a maioria de homens, tem que ter no mínimo 30% de mulheres. Então, nós estamos trabalhando, preservando o que diz a lei. Nós estamos trabalhando inteiramente, rigorosamente, no que diz a lei. Vamos cumprir tudo aquilo que a lei eleitoral, a legislação eleitoral prega. E já que você veio aqui para fazer esse esclarecimento, o que essa precandatura está propondo de diferente? Ou é um projeto de continuidade do que já está acontecendo? Qual que é a proposta, o Celestino? Berimbau, é interessante a sua pergunta. Tudo que está acontecendo de bom em Vaipurã, nós vamos dar continuidade. Eu entendo que uma administração tem que dar sequência naquilo que a outra administração estava realizando. Então, os bons projetos da atual administração, com certeza, nós vamos estar dando continuidade. Algumas coisas que nós não concordamos, nós vamos estar fazendo diferente. Mas, tudo que for de bom, nós vamos continuar. E temos os nossos projetos, os nossos três eixos. Inicialmente, é aquela preocupação que todo mundo tem. Aqui no interior, a geração de emprego, a falta de emprego que tem, a situação que nós estamos vivendo. Então, nós estamos preocupados com a falta de emprego, nós estamos preocupados com a saúde, nós estamos preocupados com a educação. E vamos ter que trabalhar em cima disso aí. Agora, o que está acontecendo de bom, nós vamos dar continuidade. Aquilo que nós não concordarmos, nós vamos mudar a maneira de fazer. Mas nós vamos dar continuidade a tudo de bom que está acontecendo. Celestino, eu queria agradecer a sua participação aqui. Deixo aqui à disposição também, se você quiser fazer aqui mais alguma consideração. E é importante, mais uma vez, ressaltar essa questão, então. O Celestino vem aqui para esclarecer que não consta seu nome em lista de inelegível, que a sua pré-candidatura se desenhou e ela vai acontecer, se concretizando lá com uma candidatura. Mas eu deixo aqui à disposição, se o Celestino tiver mais alguma observação. Muito obrigado, Berimbau, pelo espaço. E agradeço a você, a direção da rádio, porque, pela boa vontade e a disposição e disponibilidade em nos ouvir, já que você tinha já feito algum comentário anteriormente, dentro daquilo que estava sendo noticiado na região, que você fez certo também. Mas eu agradeço por abrir esse espaço para trazer esse esclarecimento. O que eu tenho para dizer? Não estou na lista dos inelegíveis. Não faço parte dos inelegíveis. O que eu quero deixar bem claro é isso. O que se diz em Ivaiporã? Ouça quem está dizendo e veja de que lado ele está. Com certeza ele quer. É complicar. Não é possível, né? Porque todos ainda são pré-candidatos. Ninguém é candidato ainda. Nem eu, nem os demais. Então, estamos pleiteando. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Agora, inelegível, eu não estou. É só pesquisar, é entrar na lista do TCU e ver se consta o nome de Celestino Alves de Souza Júnior. E agora, é importante lembrar também que você tem toda uma história política, o mandato de vereador, e não tem nada lá que mancha a imagem do Celestino Júnior. Só essa questão de uma médica que você procurou também a justiça para esclarecer, né? Com certeza, na época que estive vereador, ocupei várias comissões, desempenhei o trabalho de vereador. Foi de que ano a que ano você foi vereador lá? Iniciou em 2001, janeiro de 2001, e terminou em 31 de dezembro de 2004. Eu fui eleito na eleição de 2000. Exato. Fiz 810 votos, fui o vereador mais votado da época, e exerci várias comissões, tanto permanentes, como as outras comissões da Câmara de Vereadores de Vaipurã. Não tenho nada. Esta questão, repito, foi uma folha de ponto que eu assinei. Não houve desvio de dinheiro, não houve assinatura de recibo, de cheque, o que quer que seja. É uma folha de ponto que eu assinei, aí meu nome faz parte com os demais. A diferença minha dos demais, eles eram gestores no período, e eu não era. Eu entrei no 1º de janeiro, assinei a folha de ponto do mês de dezembro de 2004. Existindo, boa sorte, a gente está aqui à disposição, e precisando de qualquer esclarecimento, seja agora na pré-campanha, na campanha, a gente vai estar aqui sempre à disposição. Muito obrigado, Berimbau, muito obrigado, ouvintes da Nova Era, esta rádio que tem um grande alcance, ela é muito ouvida na nossa região, e especialmente em Vaipurã. Ao seu trabalho, Berimbau, que a gente acompanha através do blog, através da rádio, seu trabalho imparcial, um trabalho que você faz muito bonito, muito sério e muito honesto. Muito obrigado. Obrigado, tio João Carlos, por estar conosco. Obrigado a todos os ouvintes, um bom dia a todos, e que nós tenhamos, não só no município de Vaipurã, em todos os municípios, os melhores administradores, os melhores gestores e os melhores legisladores. Um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado.